A história contada pela esquerda era bonita. Uma mulher negra, pobre, entrou na universidade aos 14 anos de idade, concluiu o pós-doutorado em Harvard e se tornou professora no Centro Paula Souza, em São Paulo. A narrativa parecia tão inspiradora que a Globo Filmes até anunciou uma produção sobre a trajetória inspiradora de Joana Dark Félix de Souza. O Estadão decidiu investigar essa história de vida e descobriu que a maior parte dela é mentira. Ela não possui e usou um diploma falso para sustentar a informação de que era formada em Harvard. A cientista também afirmava em entrevistas e palestras que entrou na faculdade aos 14 anos, o que, segundo o jornal, ela agora reconhece não ser verdade. Após uma entrevista do Estadão com Joana, a professora enviou ao jornal um diploma com o brasão de Harvard e o título de pós-doutor em Química Orgânica. O Estadão encaminhou o documento à Universidade Americana que negou tê-lo emitido. Harvard não tem diploma de pós-doutorado. Só depois de ser confrontada pelo jornal, Joana admitiu que o diploma era falso e alegou que ele fora produzido para uma encenação de teatro. Olha só, Augusto Nunes e José Maria Trindade. Eu já falei várias vezes aqui nesse programa que há segmentos da sociedade que são muito adulados pela esquerda e aqui a gente trata todo mundo por igual, porque acredita que as pessoas merecem ser tratadas igualmente, sejam elas negras, brancas, gays, heterossexuais, índios. Todo mundo precisa ser tratado com respeito, principalmente quando as pessoas estão cumprindo as leis. Agora, essa adulação excessiva acaba criando uma percepção e uma narrativa de que não existem pessoas que agem de má fé nesses segmentos da sociedade. E existem, como existem em vários segmentos, e é preciso reconhecê-las. Quer dizer, a maioria da população negra, pobre, ela é honesta, que a gente saiba, pelo menos é honesta e rejeita as pessoas que agem de má fé falsificando, por exemplo, documentos. Então é claro que é um caso individual de falsidade que precisa ser apontada e que não representa todo esse grupo. Assim como essa defesa generalista de todos os grupos acaba prejudicando muitas vezes algumas causas nobres, Augusto. É a canonização apressada, sempre oportunista que a esquerda faz. Quer dizer, pega alguém que conta uma história de superação, na expressão tão usada, e aí passa a ser o modelo que só não se aplica a todo grupo social, racial que pertence, por quê? Por causa da maldade, da perversidade dos brancos capitalistas. E o mundo não é tão simples assim, é mais complexo. E essas coisas aqui acontecem. Veja como a turma embarca nessa aqui. Os repórteres do Estadão que checaram a história, eles começaram a achar estranho, começaram a achar que alguma coisa errada acontecia no momento em que perguntaram a idade dela. Quantos anos a senhora tem agora? Ela falou 37. Aí eles foram verificar a narrativa, foram comparar o que ela dizia numa palestra que eu ouvi, como tantos aqui, porque isso viralizou, e não cabia. A trajetória dela não cabia em 37 anos, mesmo ela dizendo que se alfabetizou com 3, foi alfabetizada com 3 anos, entrou na escola com 4, etc, etc. É o seguinte, o Roda Viva já tinha entrevistado, não vai pro ar, já entrevistaram, ninguém checou nada. Agora o Estadão descobriu, então tem um programa gravado, vários convites já tinham sido feitos, a ela e agora estão suspendendo e recuando. Os brasileiros jornalistas estão descobrindo que é bom checar, é bom checar. A história dela é especialmente estranha, porque ela tem uma trajetória boa, que podia dar até uma boa palestra, se ela se limitasse às verdades. Sim, ela entrou, tendo nascido numa família bem pobre, ela entrou na faculdade, na Unicamp, mas não com 14 anos, e sim, como informou, logo depois de, de os repórteres terem estranhado a, a idade, a Unicamp falou, não, não pode, nunca entrou alguém aqui com 14 anos, ela entrou com 18, por exemplo. Então bastaria ela ter dito isso. Harvard, ela nunca esteve lá, não fez isso, e no entanto, ela faz um trabalho, lá em Franco, onde mora, que é um bom trabalho. Então, há também aí, traços de mitomania, porque se você assiste ao vídeo, ela fala com uma convicção, que ela estudou em Harvard, que é a própria do mitômano, você acredita naquilo, que você está falando. Eu conheço ex-presidentes, que são assim. São assim, são assim, o Lula acha que, o Lula, a Dilma, a Dilma tem visões espetaculares, o Lula, ele acha mesmo, que ele é um novo Jesus Cristo, Mandela, Tiradentes, ele acha. É um outro tipo de mitômano, que tem o pé no chão, para roubar. Então, essa moça, ela é aquele negócio que você constrói, o mito que você constrói, exagera e embarca, deu no que deu. Zé Maria, o seu comentário, você caiu a conexão na hora que você ia completar o raciocínio sobre a pauta anterior. Vamos lá. Tá. Sobre essa história aí, Felipe, ela é interessante, porque inclusive a Thaís Araújo, a atriz que é co-produtora de um, de um, né, uma série, um documentário que estava sendo feito, ficou surpresa. É, Thaís, Isso aí. Pois não, Augusto? Não, é isso aí, estão fazendo, esqueci de mencionar isso aí, tinha uma série, né? É. É, e é interessante que não é a primeira vez que isso acontece, tem casos aí, de pessoas que encarnam outras e dão entrevista, inclusive em rede de televisão, e tal, como se fosse outra pessoa, frequentam festas, alugam helicópteros, e tem até um fio, que foi um, 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 um mitômono assim, que encarnou um Constantino, irmão do dono da Gol, e fez várias coisas, foi em festas, frequentou baladas, como se fosse ele, muito bem tratado, então, comendo e bebendo do bom e do melhor, e não era ele. É, tudo bem, isso parece engraçado, mas é muito sério, porque se trata aí, de, de um envolvimento de, de veículos importantes, de comunicação, e, na minha história inteira, e, todos os veículos que eu já passei, revistas, então, é obsessivo, trabalhei na revista Isto É, né, na época da Isto É Senhor, havia um, é, é uma obsessão, de checar, 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 e grupos específicos, para isso, eu acho que está na hora de voltar, tudo bem que a internet, é notícia rápida, né, mas para se contrapor às fake news, e para se contrapor, exatamente a esta informação sem responsabilidade, é que os veículos tradicionais de comunicação, tem verdadeiramente esta obrigação.